Vamos lá, é a pergunta de número 20, é isso? Mudou? Ih, agora, a ficha não tá comigo, joga na tela, então a 10, 10, 10, joga na tela a 10, ai meu Deus do céu, volta lá, volta lá, é 10. Nome comum de todos os insetos da ordem dos sifonápteiros. Você viu que são perguntas simples. Percevejos, polga, mosca ou barata? Inclusive o Tchalão tem uma música, né, a barata cascuda, né, que tava viciada em tetefom. Muito bem. 1, 2, 3, valendo. Vocês já respondem, A, B, C ou D. Percevejos, polga, mosca ou barata? A. Percevejos? E aí, agora, cadê a minha ficha? É isso aí mesmo. É a polga. É a polga e o percevejo. É a polga e o percevejo, velho. Manda aí, é um clássico do rock, mano. Vamos cantar, cadê? Pô, é um clássico. Cara, quem que fez essa música? Essa foi o Silvio Brito? Silvio Brito, não? Não, o Giliard. O cara manda tudo de música. Manda aí. A polga e o percevejo. Eu acho que foi o Silvio Brito. O diretor ainda tá confirmando aqui. Não, isso aí é Giliard. Então, beleza. Vamos lá. Não vou... Pode procurar no Google. A polga e o percevejo fizeram a combinação, fizeram a serenata debaixo do meu colchão. A polga e o percevejo fizeram a combinação, fizeram a serenata debaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a polga ou se era o percevejo. Que nota que é a música da barata cascuda? É... Deixa eu ouvir. Cadê? Vem cá, guitarista. Chama aqui. Vamos dividir a guitarra aqui. Dividir. Vem cá, vem cá. Corre aqui. Eu não sei tocar nada, cara. Não sei que nota que as coisas... Qual que é a história dessa uma barata viciada? Então, assim, a gente tava falando do caixa de ferramentas que evangeliza através do entretenimento. Vocês usam o humor e uma barata que era viciada em detefon pra convencer os adolescentes a não usar droga? É isso que eu entendi, produção? Eu ia falar em parábolas, né? Na verdade, assim, cara... Uma parábola atualizada. Exatamente. Porque a gente quer passar... Por exemplo, a barata, ela era viciada em algo que ela acreditava ser bom pra ela, mas que tinha sido feito pra acabar com a vida dela. Então, só dava um barato ali a coisa, mas no fundo... Beleza. E aí vocês mandam uma letra de conscientização antidrogas. Manda um trechinho da música aí só pra gente ver. Vai lá. É, Dona. Na festa dos incertos eu sei que aconteceu No grande formigueiro do jardim do Irineu Bichos até o teto foi o que me descreveu O enorme cafanhoto que aqui apareceu Até Dona Formiga começou a relembrar O dia que escapou de Utamanduá Seu anjo da guarda-lírio e da proteção Livrando o seu filho formigão da dedetização Barata, cascuda, sai dessa vida e muda Barata, cascuda, isso vai te detonar Barata, cascuda, deixa de ser caruda Barata, cascuda, barata-ta-ta-ta-ta Barata, cascuda, barata-tata-ta-ta-ta-tata-ta-ra-t da Falou aí, Falou aí Barata, cascuda, sai dessa vida e muda Barata, cascuda, deixa de ser caruda É isso aí Tá vendo? A gente pode evangelizar com humor De uma maneira diferente, tá aí A irreverência na evangelização Grande tielão E olha, o cara acertou realmente Era Giliard, não é isso? Giliard? O cara é sucesso Entende tudo de pulga e percebeja Vamos lá Tá, qual que é a questão aí? Porque foi e voltou, amigo Nós vamos segurar aqui, me arranja a ficha do... Ah, voltei aqui, vamos lá Número 11, o mesmo que Nen... Nossa Nenhures O mesmo que Nenhures Muito bem, meu português eu faltei nessa aula da gramática O mesmo que Nenhures Ao lado, em outra parte Partir para o exterior ou trabalho assalariado Muito bem, valendo Agora eles respondem Em outra parte Ah, ela é jornalista e sabe tudo Desculpa aí, desculpa aí Uma salada de palma Ei, tipo Eu estudei é ótimo, né? Tipo assim, eu não estudei, né? Tipo, né? Mandou Me tirou, é isso mesmo? Me tirou Me tirou É ela ou é o povo? Vou desafiar você também, Japa Olha lá, olha Tá vendo uma... É ela ou é o povo que responde? Não, aqui é o povo Agora é... Uma aqui, uma cá Uma aqui, uma cá Uma aqui, outra por lá Ok, eu vou conseguir Vai, vai, vai Fábrica de tecidos de algodão Agora você vai responder, seu Tchelon Vamos lá Agora é o público Agora é o público Beleza, é o público Não, quem manda é o diretor, velho Você lembra disso É uma aqui, uma lá Uma aqui e uma lá Tá bom Valeu Acabei de ganhar Tchelon Olha lá, tchelon A galera do tchelon Não, mas não é só os caras, meu Cadê o pessoal daqui? É, todo mundo aí, ó Cadê o tchelon aqui? Alguém daqui Isso, lá Vocês entenderam, né? Letra... Pera aí Entendeu? Fábrica de tecidos de algodão É claro que é um cotonofício Aí, mano Eu também não ia saber Você não sabia uma dessa daí? Como, velho? Não sabia Tá aí Agora você sabe que uma fábrica de algodão Essa pergunta mudou completamente Por isso que chama cotonete É, cotonete Tá aí, algodão, cotonete, né? Que é do cotós, né? Em grego Cotó Vamos lá Mais uma Última pergunta do bloco Quanto tempo a Terra leva Para dar uma volta completa no Sol? Agora é aqui, é isso? É isso A Terra leva Um dia Dois meses Seis meses Um ano A, B, C, O, D Valendo Um ano Suspense, por favor Rufem os tambores elétricos Ela acertou Ela acertou É um ano Nossa Como é inteligente Vamos lá A Japa está ganhando de lavada Você vai ter que reagir De alguma forma Dá um cotonete Dá um cotonofolia Pra mim Dá os seus pulos aí, mano Dá os seus pulos É o seguinte Agora a gente vai de mais música É isso, diretor? Vamos de mais música É isso O próximo bloco O próximo bloco eles vão cantar Enquanto isso Ficamos com a imagem de Tio Chico Michel Teló Nova banda Via 33 Daqui a pouquinho Só o site O site pra galera conhecer melhor vocês O site do Via 33 Via 33.com.br Procurar a gente lá no Face também Comunidade Só procurar adicionar a galera Ficar por dentro de todas as notícias Como é que adiciona o Via 33? Segundo Sério? Que mal Vamos junto então Daqui a pouquinho A gente vai falar mais sobre Nova evangelização Evangelização e entretenimento E a gente volta já A gente volta já, pá A gente volta já, pá A gente volta já, pá